Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Hoje trago-vos aqui mais um vídeo para o canal, só que desta vez o vídeo vai ser mostrando os produtos que eu estou usando durante a minha gravidez. Desde já, deixe-me de baixar um like, subscreva-se no canal para quem ainda não é inscrito e bora lá para o vídeo. Para quem ainda não repareu ou já repareu, eu já cortei o cabelo, no caso foi ontem. E como vocês já estão vendo, já está com um aspeto, eu cortei da tarde e também fui lavado lá e tudo. E já está com um aspeto, oleoso, o meu cabelo. Sempre fui fraco de si mesmo, oleoso. E durante essa gravidez está cada vez pior, está ainda um nível de mais oleosidade ainda. E lá, eu fiz, ele ainda está com um aspeto, ainda está com o esticado, mas o corte é degradé, repicado. Não quis assim tão degradé, quis mais repicado, vocês estão a perceber? Pega tudo tanto. Não dá para vender muito bem, porque ele ainda está meio esticado de ontem. Mas, whatever, agora vou começar a vos mostrar os produtos que eu estou usando nessa gestação. Que é a minha primeira gestação, é tudo muito novo para mim. Mas com dicas da minha família e de pessoas do canal e que me mandem mensagem e essas coisas assim. Bem, eu comecei a usar o creme para estrias. Como eu vos mostrei, já no vídeo das coisas de bebê. Eu acho que mostrei, eu não mostrei. Acho que mostrei. Este é o creme que eu estou a usar para prevenir das estrias. E porquê que eu estou a usar este e não o creme gordo? Porque o creme gordo, o preço está surreal. E eu pesquisei, pesquisei o que é que também prevenia. As estrias e a vitamina E. É uma vitamina que previne bastante estrias. Até trata para quem já tem as estrias. Então, eu quero prevenir estrias porque eu não tenho ainda estrias na barriga. Mas, a gente até pode prevenir, claro que é normal que possa aparecer. Mas, eu vejo e já estou a usar este creme de vitamina E. Que até foi no continente que eu comprei. Atenção. De seguida, um dos produtos que eu também estou a usar é este creme de mamilos. Eu estou começando já a usar porquê? Porque este creme aqui é já para preparar o mamilo para a amamentação. E também para depois, quando começar a amamentar. Isto é um creme que é para usar durante a gravidez. E eu tenho começado a usar agora. E depois da gravidez. Quando for para amamentar. Que é mesmo para hidratar e hidratar os mamilos. E quando eu comecei a amamentar para tratar-me, se ficar gritado. Não sei explicar para vocês. Às vezes, o bebê quando está a alimentar-se. Pode acontecer que o mamilo fique gritado ou rasgo ou crie ferida. E isso trata as feridas. E então, eu comecei a usar já. Para preparar-me para a amamentação. Porque eu quero usar peito. Eu quero amamentar. Então, eu tenho que começar já. De seguida, este é o usando também. Eu já comprei um desses. E já acabei. E comprei de novo. Porque eu gosto bastante desse creme. Que é para pés e pernas cansadas. E eu gosto de usar porquê? Porque ele alivia tão rapidamente o pé. Eu uso mais para os pés. Ele alivia tão rapidamente. Que a gente sente um fresquinho. Não sei explicar para vocês. É por causa do mantolo. Conta o mantolo. E fica o pé tão fresquinho. E se ele estiver dormante. Ou se estiver... Se estiver também com uma dorzinha. Porque às vezes eu fico com dor no pé. Se outro caso está a sapata. E isso a gente não acontecia. Porque às vezes o meu pé. Eu costumo enchar um bocadinho. É normal durante a gestação. E eu gosto tanto de usar. E então eu continue a comprar. E a usar mesmo na gestação também. E eu recomendo. Porque também é um proce para tem. E é no continente. Isso também para os pés. Que já está prestes a acabar. Tive de copar de novo. Está por aqui. Se não me engano. Está mesmo. Ó. Ficando vazio. Que também é baratinho. É no continente também. Também é para pés. É este creme hidratante. Que é SOS. Os meus pés também têm tendência. A ficar um pouco ressecados. Na parte da sola atrás. E quando eu utilizo. Basta esperar uns 40, 50 minutos. Uma hora. Já dá para ver a diferença. Porque fica logo. Com um aspecto mais hidratado. Mais macio. E se a gente continuar a usar todos os dias. O pé fica restaurado. Então. Eu recomendo também este daqui. E é o que eu estou usando também na gravidez. Porque os meus pés. Você sabe aquela tendência a ficar ressecados. Incomoda. Dá dor nos pés. E eu tenho que usar. De seguida. Eu estou utilizando também. Que eu tenho aqui a caixinha. Estou utilizando também. Uma pasta de antes nova. E porquê é que eu escolhi a da CUT? As pessoas assim. Mais idade. Não é? Devem de conhecer. Certeza absoluta. Esta pasta. Porque isso é bem antiga. E a minha mãe sempre me recomendou. A comprar esta pasta. E mais agora. Porquê? Porque para quem não me conhece. Eu sou muito dada amigo da Lich. E às vezes dá máftas na boca. Também. E esta pasta. É mesmo para prevenir. As infecções na boca. Estão a perceber? E então. É como se fosse. Tipo um desinfetante. Estou. Não sei explicar para vocês. E esse é um tipo de pessoa. Que eu não consigo ficar sem lavar os dentes. Esse é um tipo de pessoa. Que eu não consigo ficar sem lavar os dentes. Eu tenho que lavar os dentes todos os dias. Eu tenho esse complexo. Que eu acho que já. Já vos tinha dito antes. E tem um bocadinho. Assim mais cauteloso agora. Porque como eu estou grávida. Eu não posso tomar remédios. Tipo comprimentos. E whatever. E então. Eu comprei. Já. Já estou utilizando também. Essa pasta que eu tinha. Estou achando até a diferença nos meus dentes. Eu não sei porquê. Mas já estão cada vez mais brancos. E mais brilhantes. Eu gostei muito. E vou comprar sempre agora. Até ao final da gestação. E depois eu vejo. Se eu continuo com esta. Ou então. Eu vou parar de. Como eu estava. Utilizando antes. Que eu gosto também. Bastante. Eu também não sou muito. Para marcas de pasta de dentes. Logo. Que eu acho de diferença. E que me faça bem. Eu uso. E essa aqui é mesmo. Eu tenho que usar mesmo. Porque eu tenho que prevenir. Das amigdalites. Na gravidez. Ok. Não só na gravidez. Não é. Mas como eu não posso tomar. Comprimentos. Assim. Não é recomendável. Tomar medicamentos. Eu tenho que prevenir. Cada vez mais. De seguida. Eu estou utilizando também. Nessa altura do ano. Assim. Depois de setembro. A partir de setembro. Assim. Mais para o fim de setembro. Até. Acabar o inverno. Os meus lápis. Costumam arrebentar. Por causa do clima. E o que é que eu estou utilizando. Essa vaselina. Aqui. Que é purificada. Estou utilizando bastante. E tenho achado diferença. Também. Mesmo. E passando. A vaselina. E passando. De um lip balm. Também. Eu vou mostrar. A vocês. Estão acabando. Também. Fica sempre. Meio ressecado. Mas. Alivia bastante. Não sei se acontece com vocês. Quando arrebenta o lábio. Claro que dói. Tem pessoas que não dói. Mas a mãe. Fica ardendo o lábio. Fica mesmo. Faça sem. Dá uma mazequinha em baixo. Fica logo a doer. Então. Isso alivia. Também. Um bocadinho de dor. E hidrata. Ao mesmo tempo. E é isso. Que eu estou utilizando. Também não posso utilizar assim. Outro tipo de coisas. E então. Eu estou utilizando. Mais é a vaselina. Do colico de bão. Porque ela também está acabando. E não quero que ela acabe. Porque isso é o meu favorito. De seguida. Eu estou utilizando. Também. O ácido fólico. Estou utilizando. Este aqui. Porque é o ácido fólico. Que a casa de pouf. Oferece às grávidas. Dás. As grávidas. As grávidas. Não cumprem o ácido fólico. A não ser que elas optem. Por um. Uma medicação. Que seja ácido fólico. Mas que não seja genérico. Eles dão em genérico. Mas. Eles estão dando. Este assim. É o ácido fólico. Já estou na segunda caixa. Por acaso. Acabando. Ó. E o meu ácido fólico. É dessa cor. Porque tem vários cachotos. Whatever. Então eu te mostro também. O iodo. Que as grávidas também. Tomem o iodo. O iodo. Eu comecei a tomar ontem. Por acaso. Tomei ontem e hoje. Porque eu antes não estava a tomar. Mas é recomendável. Por essa altura da gestação. Que este. Tomar o iodo. Por isso. Elas já deram. Também. E também. É lá na casa do povo. Que eles dão. De seguida. Como eu vos disse. Que o meu cabelo. Sempre foi. Um tipo de cabelo oleoso. E o corte de cabelo. Que eu quis ver mesmo. Para disfarçar. Também. O tipo de meu cabelo. Porque o meu cabelo. É muito fraco. E agora. Na gestação. O cabelo está ficando mais fraco ainda. E está caindo muito. E então. Perguntei à cabeleira. O que é que ela achava. Não sei o que. Dos produtos. Que eu devia usar. Porque ela. Claro que está vendo o meu cabelo. Está cortando. E está vendo. Como é que está a minha raiz. E está vendo. Como é que está o meu cabelo em si. E ela disse. Para ir na central dos cabelos. Porque. Lá tem um monte de marcas. Um monte de escolhas. E então. Eu fui lá. E elas. Recomendaram-me este aqui. Da post-quem. Profissional. Que é. Controle de queda. De cabelo. Não sei se vocês já tinham visto. Eu nunca tinha visto esse. Por acaso. E isso também é um shampoo. Com ingredientes naturais. Não sei explicar. Não tem cheiro de shampoo. Vou começar a utilizar hoje. E também não sei. Como é que fica o meu cabelo. Tem cheiro de tipo de pasta de dentes. Mais ou menos assim. E ela disse. Que esse shampoo. Também é purificador. E como é que o meu cabelo já olhou. Também trata de luzidade. Vai ressecar bastante o cabelo. Vai ressecar bastante o cabelo. Por isso. Por isso. Ela recomendou. Porque não tem o amaciador deste. Ela recomendou. Este aqui. Que é. Broto de bambu. De Novex. Eu também nunca utilizei. Mas ela disse. Este aqui. Vai. Vai ajudar o cabelo. Que está muito ressecado de shampoo. A ter um aspecto. Normal. Natural. Não tem aquele aspecto. De paia doce. Dizendo assim. E também. Ajuda do controle da oleosidade. Ou seja. Eu vou testar essa aqui. Vê ver. Se realmente. Resseca muito o cabelo. Se ressecar. E ainda continuar oleosidade. Além do ressecamento. Este aqui. Também vai ajudar. É não parecer tão. Tão ressecado nas pontas. E não tão oleoso na raiz. Não sei explicar para vocês. Mas é mais ou menos isso. Que o senhor explica para mim. Este aqui. Ai queira. Este aqui já tem cheiro de shampoo. Tem que cheiro normalmente. Os fritos de cabelo. Mas este aqui. Não tem cheiro de shampoo. Tem cheiro. Pasta de dente. Algo assim. De seguida. O que eu estou utilizando. E sempre estou utilizando. Não é. É este gel. Íntimo. Da cor da farm. Que é biológico. Orgânico. E. Na gravidez. Estou utilizando agora. O bio. Por causa. Para não dar. Sem irritações. Porque ele é hipoalergênico. Usa de esta benção. Mas pronto. São uns ingredientes. Assim. naturais. Naturais. Mas depois que eu tiver o bebê. Eu vou ter que trocar de novo. Porque há ainda. O gel íntimo. Para piso pediátrico. Que é. O gel íntimo. De peixe. Normalmente. De peixe. De seu bebê. É o mais recomendável. Para. Pronto. A zona íntima da mulher. Não é. Mas. Por enquanto. Eu estou utilizando este daqui. E depois. Eu vos mostro. Qual é que vai ser o outro. Porque eu também tenho que falar. Com a minha médica. Ou o que é que ela acha. E pronto. De seguida. Estou utilizando. Este. Já de banho aqui também. Da Nivea. Eu. Escolhi. Com este cheirinho. Porque eu gosto de cheirinho. A laranja. Mas. Eu estou utilizando este. Porque este. Deixa a minha pele. Muito macia. Minha pele. Está com um aspecto. Muito ressecado. E. Às vezes. Aparece. Um espigali. E isso. Com este. Jego de banho. Eu tenho conseguido. Hidratar mais a pele. Porque eu coloco cremes. Mas. Às vezes. Não é suficiente. E este daqui. Está me ajudando bastante. Para a minha pele. Para. A minha pele. Também. Eu estou utilizando. O óleo de bebê. Eu já tinha comprado. Este óleo. Mas. Eu estou começando a utilizar. Agora. Mais agora. Eu não gosto. De colocar. Muito a quantidade. De uma vez. Porque eu acho. Que fica muito. Olheoso. Também demais. Mas. Eu coloco um bocadinho. E espalho bem. E acho. Que fica. Super bom. No corpo. E não é só o bebê. Que precisa do óleo. Não é. Eu gosto desse óleo. De Johnson. Porque eu não confio muito. Nos óleos. De outra marca. Eu já utilizei. O de My Label. Mas acho que esse aqui. Tem um resultado melhor. Para mim. Por causa do meu tipo de pele. Porque a minha pele. É mesmo. Muito sensível. E por fim. Este. É utilizar. Também. Uma água diferente. No caso de utilizar. Olha essa aqui. Da Serra da Estrela. E porquê. Da Serra da Estrela. Porque. Não sei se vocês. Já tiveram conhecimento. Mas as águas. Não são todas iguais. Às vezes. As pessoas dizem. Ai. Água é a água. Mas. Toda a água. Tem o pH diferente. Tem águas. Que estão o pH. Elevado. Tem águas. Estão o pH. Mais baixa. Tem águas. Estão o pH. Mais equilibrado. Tem águas. Que. Tem muito sódio. Tem águas. Que não tem muito. Tem águas. Que são mais mineralizadas. Do que outras. E esta aqui. É a que é mais recomendável. A nível do sódio. E do pH. Que também não é ruim. Para as gestantes. Porque faz sim. A diferença. A utilização da Serra da Estrela. E às vezes. Eu utilizo da Vitalis. Também. Eu também gosto. De utilizar a Vitalis. Por causa do sódio mesmo. É mesmo. Estou assim. Mais focada no sódio. Porque agora. Como eu tenho em fase. Com o meu corpo. Às vezes encha. As minhas peças. Às vezes. Fica mais enchedentes. E. Retenção de líquidos. Eu tenho. Tenho tido. Um bocadinho. De retenção de líquidos. E. Quanto. Quanto mais a gente. Consumir o sal. E sódio. Porque o sal. Também contém sódio. Mais. Tenho a probabilidade. De dar mais retenção. De líquido da ilha. E então. Essa água. É a que estou utilizando. E digam-me vocês. O que é que vocês acharam. Destes produtos. Até usando demais produtos. Mas são produtos assim. Mais casuais. Que eu continuo a usar. Como os perfumes. Whatever. Digam-me aqui nos comentários. O que é que vocês acharam. Destes produtos. Se vocês. Recomendem. Mais algum produto. Que eu utilize. Na gravidez. Que seja bom. Ou que facilite. Sei lá. Em todos os sentidos. Estão percebendo. E também. Não se esquecem. De deixar o like. Neste vídeo. De subscrever isso. No canal. E até o próximo vídeo. Beijocas.